No dia da independência foram completados 60 anos de história e de música. A festa aconteceu na ABB e reuniu em um almoço as pessoas que sempre contribuíram para a valorização da Corporação Musical União 7 de Setembro perante a sociedade. O presidente da banda, Luiz Raimundo de Oliveira, destacou as seis décadas da corporação de forma significativa para o município, contribuindo para a formação de jovens e talentosos músicos. Por causa desse tipo de patrimônio cultural, essa responsabilidade vai muito grande, já era grande, agora ficou maior. Mas eu disse também que eu tenho certeza de que se combina as minhas funções com fragilidade, que eu tenho ao meu lado um grupo de pessoas que realmente gostam da banda, que amam a banda, que vestem a camisa da banda. Eu tenho certeza que estarão juntos comigo em todos os momentos de dificuldades, de um brinco em casa. Também neste momento eu tenho que reivindicar a nomes antigos, pessoas que fundaram, que fizeram o alicerce para que nós pudéssemos estar aqui hoje como é o ano de 60 anos. Mesmo não tendo participado do desfile cívico na avenida, a banda 7 de Setembro teve motivos a mais este ano para comemorar. Aos 60 anos, foi decretada patrimônio cultural e tombada como bem imaterial na categoria forma de expressão do município de Ponte Nova. Hoje eu gostaria, neste momento aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir desculpa aos participantes da banda, ao nosso prezado amigo Luiz Raimundo, estendendo a banda do Triângulo também, que hoje, na nossa parada 7 de Setembro, realmente, por falha da nossa Secretaria de Cultura, não se mandou o ônus para mostrar as bandas. Então eu gostaria, neste momento, de agradecer, desculpe de estar aqui hoje, e parabenizar a todos os componentes, aos ex-dirigentes da banda e ao Luiz Raimundo, que tem feito um grande trabalho à frente desta corporação musical 7 de Setembro. Então, Luiz, neste momento, eu só agradecer, parabenizar e dizer que nós estamos juntos. A Prefeitura Municipal de Ponte Nova, por meio do decreto nº 8.291, de 25 de agosto de 2011, concede o título de Patrimônio Cultural de Ponte Nova à Corporação Musical União 7 de Setembro, pela expressão de sua arte musical e pela relevância de suas atividades para a sociedade, atuando desde setembro, 7 de setembro de 2021, ou de nova, 7 de setembro de 2011. Eu acho que a cidade, realmente, tem o poder de usar aquelas coisas que são da nossa gente, da nossa porta. Parabéns, Luiz, por entregar essa plaga a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.